Exato, tudo certo? Temos agora aqui com o nosso homem da fita na rede Temos com as lonas, temos com tudo na promoção também Vai, bit, vai! Tem promoção de catraca Tem promoção de lona Lona encerada, 12 por 8 A especial para carregar batata e verdura 3 de 100 É só no canal do cabelo Rede de contenção, 229 Nota Galo, 179 Corda, oleada Da preta, 8mm Mais toffe, 300 fillers É da top mesmo Catraca! É coisa bem, é coisa ruim, é a top É a boa, é a mais barata E a lona é a filé Só encomendar com ele que vai ter usado Que você já sabe Com Deus que os eu De um bom , a lona é a filé Música 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 Touches for the very first time Like a virgin When your heart beats La 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 aqui no Linde Belo, Curitiba aqui eu mandando um um talentinho no no besourinho um talentinho no top truque, vocês sabem o que aparece nos vídeos daqui a pouco eu quero falar pra vocês o negocinho um paraíto né bichão, não é fácil não né mas nem difícil né vamos levando né não levar troço pega tubarão então o que ficou? é o Wagner e o Marlon que são aqui do top truque Curitiba que vocês sempre estão propagando ali são os caras muito honestos são honestos por isso estão onde vocês estão por honesto e pessoas boas pessoas boas e honestas vocês podem confiar o que eu estou falando vocês sabem que o que eu tenho eu falo na lata e isso que é o meu defeito eu não mando recado pra ninguém entendeu? eu não to nem aí com crítico com nada são muito boas as pessoas só ajudam nós ajudaram muito meu pai ajudaram muito meu pai estourou o motor tiveram a maior atenção pro meu pai deram pouso aqui pro meu pai e a sala da televisão sofá olha o escudo, olha que o escudo tá dormindo o escudo tá dormindo no balcão de atendimento sabe que o seguinte estão comprando uma coisa no balcão uma hora é outra na hora de pagar é outra coisa pozo, entendeu? vocês sabem que eu tenho nois de mentira eu não minto, deram pouso aqui pro meu pai era a maior atenção os bicos, a maior atenção então são pessoas muito boas e honestas gurizada honesta podem trazer os caminhões de vocês aqui ó carro você não mexe né? não, só caminhão só caminhão, gurizada só na coisa pesada viu? escuta que vocês não vão se arrepender gurizada vocês não vão se arrepender porque são honestos eles são lá ó, o que deu pra aproveitar dá e o que não dá né mano vocês sabem que falam ó eles jogam a real que nem aqui ó quando trouxe o pisorinho ó entendeu gurizada? ele falou não, vai embora pro pisorinho vai embora os bicos tá bom, vai embora anda aí e depois vem entrar aqui pra nós ver então gurizada, são honestos vocês estão prontão por pessoas boas e honestas, entendeu? boa e honesto ó que ninguém faz todas as coisas que vocês fazem dá pouso pro motorista não gurizada? dá pouso que nem deram pro motorista ou gurizada assim ó, não por nada uma grande coisa a primeira vez quando eu vim aqui com o Titanic sabe o que que é? é tem ali ó eles vão lá em cima e tomam almoço junto com eles não tem nada de pra trampar isso pra que não todo mundo almoça junto então é uma grande coisa, só Deus vai abençar só vai abençar tá bom Zanda? valeu vocês sabem que sempre aparece o telefone deles aqui e é aqui no Rodanel de Curitiba aqui tá bom? com Deus com os anjos então aqui dai aqui no Top Trucks o Mala fez uma carninha pra nós comer ó, queria mandar um abraço aí também pro Pura Folha o Mala pro Mala e pro Galeguinho o Galeguinho e o outro é o achei Mascara deixa eu ver se é Mascara aí a galera é ó, pro Lala pro Pura Folha valeu irmão do Pura Folha pro Mascara e pro Galeguinho ah, agora eu só leio não sei ler o nome da firma que é da firma lá que esse trabalho trabalha tudo junto do rio ali são lá do Rio Grande do Sul mas vou mostrar a foto vou botar a foto do caminhão daí vocês viram de um manzão hein bonitão hein tá bom Zanda, abraça aí Deus abençoe tudo vocês hein até amanhã se virando hein tá bom? com Deus cruzado tudo de bom ó Guizado daí ó tudo pra ficar bom esse caminhão já foi mexido a primeira vez, certo? mexido aqui no Mala ele botou pra 360 cavalos primeira mexida né Marlon? pra tudo ver né daí não deu mais tempo de ouvir daí trabalhando graças a Deus e agora o Marlon liberou o giro dele né liberou a versidade ele cortava em 150 por hora né foi ele conseguiu pra liberar pra 185 né isso Marlon conseguiu pra liberar pra 185 por hora vai dentro do vermelho só pra explicar pra vocês né vai lá ele liberou tudo o giro que deu pra liberar e agora o Marlon tá vai botar os bicos nele é o próximo passo daí próximo passo agora ele vai botar os bicos que é os bicos abertos né Marlon? isso uma evasão é mais evasão isso aí depois daí eu vou ter que dar uns 15 dias né Marlon? uns 15, 20 dias 15, 20 dias pra ver como é que vai ficar o caminhão e daí ele vai botar a programação de quantos cavalos aí Marlon? uns 430 mais ou menos 430 cavalos dá pra botar no coisa e depois Igorizada também ó pra quem também tem 310 qualquer tipo de caminhão eles medem qualquer tipo de caminhão todos caminhão né linha pesada e daí fala turbina aí que vocês estão estudando pra ver se o papo tá no bisorinho escuta aí gurizada é o cabelo tá me quase me convencendo a colocar uma turbina no V8 aqui vamos ver o que que vai dar o que que vai dar essa turbina desse tamanho ali é então vamos ver daí tudo nós vamos mostrando pra vocês tá gurizada tudo nós vamos mostrando pra vocês aí de passo a passo óbvio é de tudo aqui né Marlon? tu faz de tudo aí tá bom? só vai mostrando pra vocês tá bom? Deus causar aí tá óbvio zona ia ficar mal viu óbvio zona óbvio zona óbvio zona óbvio zona é essa aí óbvio estou tirando aí óbvio mas essa aí é pra é do caminhão de corrida né Marlon? é do caminhão de bichão é do caminhão pra corrida dá uma olhada no tamanho da turbina óbvio zona santa Antônio que bichona né Olha aqui. Tá amoiado aqui. Vamos pôr essa ali, Gabriel? Dá, você dá pra pôr. Nossa senhora. É grande, meu. Essa turbina foi desenvolvida pra Fórmula 3. Pra Fórmula 3, né? E é, Isadei. Isso aí, eu vou mostrando pra vocês como vai dar pra botar aí no bizorinho aí. Pra ver se dá pra carcar do V8 aí. Tchau, tchau, tchau. Pア Oget! Pź evenю aí. Yeah... 3 5 5 6 5 7 6 11 25 Transcrição e Legendas Pedro Negri